Ah, cara, é melhor impossível, né? Assim, pelo que eu tocava e hoje, depois de três meses, medicação a gente aos poucos vai chegando. Apesar do tempo ser um pouco corrido pra mim, que praticamente eu trabalho a semana toda, saio de manhã, chego à noite, mas a gente só consegue, é assim mesmo, com sacrifício mesmo, você se esforçando e mandando ver, que Deus ajuda. E eu tava perdendo ainda um pouquinho o tempo, porque depois foi que eu percebi que o som tava um pouco mais baixo, aí eu tava ainda saindo um pouquinho do tempo, mas pra início tá indo no caminho certo. Era assim, não era todos os dias, mas os dias que eu, por exemplo, segunda, sexta, de segunda a sexta, uns poucos, quatro dias, nesses quatro dias eu tirava entre 40 minutos e uma hora. É, porque como eu não sei se eu lembro, no início a minha maior dificuldade era a postura da mão esquerda e também na mão direita, né? Mas o principal era a postura da mão esquerda. Assim, é a tônica, né? Aquela tônica de sempre, que a maioria dos baixistas que tá iniciando, é tocar ali o básico. Eu comecei, assim, aprendendo algumas notas de violão. Agora, se me interessar por baixo mesmo, eu quero tocar baixo legal no ministério, na igreja. É, tem praticamente uns dois anos. Só que eu nunca participei de um curso assim, tipo esse agora. Ah, cara, é top demais, top demais. Agradeço a Deus de poder ter me dado essa oportunidade, de lhe conhecer aí, que eu já via algumas nas redes sociais, mas isso aí foi que eu disse, não, isso aqui é o que eu quero pra eu evoluir no contrabaixo. Não, não, eu vi, assim, algumas no Instagram, aí no Facebook, só esses vídeos que você faz, dando alguma dica, passando alguma dica. Aí foi onde eu me interessei. Foi isso. A princípio, eu fiquei um pouco meio assim, porque como é distante, né? Aí você fica com medo de entrar no negócio e não dá certo. Mas depois eu vi que o negócio era era negócio sério e pessoas com... Assim, vi que você era uma pessoa correta, ainda mais aí do ministério da igreja. Não, não, assim, como a princípio, né, sempre tinha uma dificuldade, porque você ali, você, como a gente tocava, assim, tipo, aleatório, sem saber, assim, nenhuma técnica e tudo mais, aí você sempre tem aquele... Mas, aos poucos, fui me adaptando como ainda estou, né? E, cara, foi super legal. E estou muito contente, muito feliz. O pessoal lá da igreja realmente vê a diferença, como eu estava uns meses atrás, e porque eu estou... Não, não, eu, assim, eu não sou muito de estar usando muito Instagram, essas coisas, mas dá para... Deu para ir se adaptando bem. Olha lá o... O aplicativo lá do Hotmart, que você passou e tudo mais, aí deu para... E também tem aquele lance agora, que eu tenho o melhor, porque como as aulas, todas as aulas continuam aí por esse tempo, aí você pode ir fazendo tudo novamente, com mais calma, ver onde foi que você passou, que não ficou legal. Isso aí é muito bom, muito bom. Sim. Me apresentava pelo que eu tocava, e hoje, depois do curso, eu acredito que sim, cara. Porque... Tocava o basicão mesmo, que se chama tônica, não tinha postura correta, então era isso, só marcando mesmo. Então, eu acredito que sim. É, para mim, eu sempre, assim, eu já... Como eu já sabia algumas notas de violão, e tudo mais, eu já tocava sem cifra. Ah, tá. Eu já acompanhava lá na igreja, os irmãos acompanham, eu já sei, já sabia tocar, mas só marcando ali na tônica, sem fazer notas de passagem, sem colocar uma pentatônica, uma... Mas eu já acompanhava, assim, sem, assim... Ah, é legal demais. Lá nos louvores, aí eu já boto ali alguns arranjos, algumas pentatônicas, aí o povo já começa a olhar, já, um pouco... de rapaz, como foi que esse camarada aí fez esse... Aí... Porque é aquela coisa, aqui no interior sempre tem, assim, o músico, quem está começando, não tem muito essa facilidade de dar... para aprender, não tem quem ensine. Aí... a maioria aqui, quando alguns faziam faculdade, ele tinha que ir para Recife, agora não, depois desse... de internet e tudo mais, aí ficou mais fácil. Mas aqui na igreja, assim, não tem nenhum... um apoio para os músicos para se desenvolver, digamos assim. Eu acredito que na semina, na primeira aula da pentatônica, eu já comecei a desenvolver bem. Ali as pentas maiores, menores, aí eu já sabia... que eu sabia, assim, mais ou menos, mas não tinha essa... assim, não sabia a postura de como aplicar a pentas menor ou maior, não tinha aquele conhecimento ainda do campo harmônico, aí fica um pouco dificultoso para você... dos acordes, de campo harmônico, de tria, de tétrade. Apesar que você... a tria e a tétrade, cara, sabia aplicar, mas não sabia que era... que dava esse nome de tétrade. Mas acho que foi na... na terceira, não sei, quarta ou quinta semana, por aí. Pode falar. Eu ia fazer outros vídeos que teve mais música que o seu colocou lá, que toda semana era uma música. Aí tinha algumas músicas que eu já via, assim, já tocava, assim, mas daquele estilo que tocava, na tônica, só marcando. Mas eu ia fazer, ia colocar uns arranjozinhos próprios, para ficar um pouco... Mas correria demais, cara, aí nunca ficava... nunca tinha tempo para nada. mas agora eu vou ficar sempre gravando uma musicazinha, fazendo um... Aí, quando eu estou com alguma coisa que eu estou em dúvida, aí eu vou lá na... procurar na semana lá, pronto, tal semana, acordes, aí eu vou lá, alguma coisa que eu esqueci, só para ir relembrando, para ir praticando. É uma coisa que eu quero desenvolver, assim, quero pegar mais para frente também, é... Depois da prática, mais a minha prática, é... Porque aqui, aqui no Nordeste, sempre tem uma banda que toca música gospel, mais ritmo de forró, toca em reggae. É isso que eu vou também pegar mais para frente, né? Top! Eu... Quando eu entrei, eu pensei que ia demorar mais um pouco. Assim, eu... Digo, vai ser um pouco demorado, eu já estou ciente, vai ser demorado, mas, graças a Deus, as coisas... É... Se andaram mais rápido do que eu pensei. Foi campo harmônico, é... Campo harmônico, todo mundo fala. É... Campo harmônico, acordes, é... Inversão de acordes, eu ainda estou pegando aos poucos. Inversões. Mas, é... Shapes fechados, shape abertos, shape corda solta, aí, isso aí, para mim, foi essencial. Apesar que eu ainda estou me adaptando também. Uhum. Não, mas... É isso aí. E a rítmica, também, eu ainda estou pegando aos poucos. Ah, cara, é... É melhor impossível, não é assim? Pelo que eu tocava, e... de hoje, depois de três meses, é melhor impossível. Só agradeço a Deus, mais uma vez, que a senhora aí, que apareceu. É... É... quem está começando e evoluir, assim, em pouco tempo, é... É... Não sei nem como falar. É sensação única. Não tenho outra palavra, não. Já falei já para dois colegas meus que tocam aqui também, na minha cidade, tocam em outras igrejas, aí eu já falei para eles. É muito bom, muito bom mesmo. E outra coisa também que foi muito bom é, assim, o suporte, né? Porque você está sempre ali, qualquer dúvida, é... A hora que mandar, durante o dia, à noite, aí está sempre ali disponível para estar atendendo o pessoal, isso é muito bom, é um diferencial também. É... Eu que agradeço, cara. Eu não sei nem como agradecer, é... aí pela atenção e a forma de... de passar aí as ideias para a gente de como ensinar. Isso foi um diferencial para a gente aí.